Chave, rap, baby, baba, Kelly Slater, não surfa se a onda acaba Chega seu correio, tem mais de onde, meu, essa, tô com os pente cheio, nessa Só as palavras, parça, o dinheiro é carapaça, bingo, peguei só, trapaça, não é caça do flow dos pringos Olha como é o jingo, por isso eles dobram a bosta, a responsa imposta, aqui o Trump não posta bosta Não vê, eu quero ver! Sangue! É, família! 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 Uou! 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 Aê! Campaninha que tá geral na teoria! Coladão e sabotagem é o rap e é o funk, a pateia que é o quê? Sangue! Coladão e sabotagem é o rap com o funk, a pateia que é o quê? Sangue! Aê! Demorou! Ó, ó, ó! Pode ir pá, porque você é moleque! Felipe já vai chegando mano, freestyle que acontece! Por que eu demonstro que é rap! Cadiocle! Nem se fosse fleque! Por cê não ser jacks! Sei lá meu mano eu faço! Rima! Com certeza agora Felipe te assassina! Porque eu já faço na moral! Não com a terça que vem que aí a surra vai ser quinzenal! Sinceramente eu faço na moral! Encaixo no boom-bap em todo instrumental! Porque sinceramente eu já faço na sessão! Porque eu rimo no freestyle mais sem emoção! Porque é na voz mas é de coração! Como se fosse rimando pra dez pessoas ou um milhão! Uoooooooo! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Vai cachorro! Ó, 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 ó! Ó, ó! Não é semanal! Nem quinzenal! Te pato em 30 dias! Cê sabe que o surra é mental! Ae! Só que a surra é mensal! Cê sabe meu mano! Cê não apanha moral! É diferente mano! Aqui é o efeito! Dez pessoas ao mil! Cê apanha do mesmo jeito! Ae! Essa é a visão pra te passar! Cê sabe meu mano! Que eu vou te matar! Não é óclem! Aqui é sem dó! É tipo filme nacional! Ele vai apanhar! Opa e ó! Ae! Sabe que você apanha! Meu mano cê sabe! Que é que você não ganha! Porque cê tem cara feia! Fome e quiabo! Hoje eu sou o homem que desafiou o diabo! Vamo lá! Barulho para as rimas do Felipe! Quinze! 2 a 0 15! Recomece filho! Quem tá vivo joga a mão pra cima! Quem tá vivo! Vai caralho! Vai caralho! Calma lá! Segura! 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 3... 2... Oh! 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 É filme nacional! Isso eu te explico! Rima é feminino! Aqui eu indico! É rima feminina! É incrível! Por isso que seu talento é a mulher invisível! Ae! Você sabe meu mano! Que você tá pagoando! Aqui o 15 vai te matando! Por que? Hoje cê não tá com os meus! Eu vou te matar e você vai para a cidade de Deus! Ae! Sabe que você não aguenta! O 15 vai te batendo! Cê te arrebenta! Por que? Cê sabe que aqui não tem moral! Aqui eu falo que cê manda muito mal! É 15! Aqui no instrumental! 15 corta no meio! Vira 7! Corta o meio! Cê apanha semanal! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Uou! 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 Pra mim você falou até de cidade de Deus! Só que rimando agora o Fistali é genuíno! Na cidade de Deus é cidade dos homens! Isso aí separa os homens dos meninos! Sinceramente, mano! Eu já vou rimando é sem mentira! Porque daqui você já se retira! Você falou de ó, pai, ó! Eu sou pai, father! Pode chamar de Akira! Sinceramente, mano! Agora eu não paro! Porque o Felipe rimando agora é disparro! Eu te mato agora pisando no barro! Só não sou presidente! Que foda-se o Bolsonaro! Sinceramente, mano! De cristalhe! Com certeza, agora! Eu animo o baile! Sinceramente, mano! É sem emoções! Falou de filme nacional! Você e sua gangue, os sapalhões! Uou! Vencerou! 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 Terceiro! Terceiro! Vai, carai! É disso que nós gosta! Felipe começa! Todo mundo com a mão pra cima, hein, familiar? Pro terceiro você dá aquele jeitão! Vai! Vai! Não ponta aí! 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 Não ponta! Não ponta! Não ponta! Não ponta! Sorta! Sorta! Vai! Vai! Na virada! Na virada! Sem maldade! Vamos segurar só um pouquinho! Vamos segurar só um pouquinho! Vamos segurar só um pouquinho! Vem na bike e conduz um pontinho! Ei! Uou! 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 endings tão longo! Deixa eu emOTAR! Indexou o índio mais pesado da tribo que incentei sem matar! Dou d è! Dou d é! Qual o índio mais pesado da tribo que incendei sem matar! Dou d é! Quem me machGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGr grr кли accept affiinii c**** Eu não precisei assistir Karandiru pra entender que o rap é compromisso Sinceramente, meu mano, já vou rimando agora que é sem viagem Porque eu falei do Karandiru, rap é o compromisso que é tipo sabotagem Sabe por que você não assistiu? Isso aqui você não pereceu Sabe por que você não assistiu? Porque não honra a história e não honra quem lá morreu Você falou que é Akira presidente, sabe que eu sou de Tsunami, não é Akira presidente Você é Alquira, eu me apresento, me chamo Shirigami Eu sou Alquira, eu sou Alquira, eu vou rimando um verso agora com os meus Eu sou Alquira, tipo o Jonga, um menino que queria ser Deus Mas o menino queria ser Deus, você sabe que Akira eu tolero, ele pensou em ser Deus Subiu para cima e foi engolido pelo ego Aqui você se fudeu, eu não quero ser Deus, não quero demônio, quero estar na terra e fazer o meu Mano, sinceramente eu vou rimando, agora eu amo o hip hop Eu queria ser Deus e virei Deus, Eminem, fiz o Rap God Você fez o Rap God, tá ligado, mano, que a guia se arruma o conflito Você é Rap God, eu sou Rap God of War, você arrumou guerra comigo Você não percebeu que você comprometeu? Hoje você me chama de Coentos, porque eu vim somente para assassinar Deus Agora você deve falar Você é o Coentos, na verdade é o Cleiton, vou te chamar o CH Sinceramente, meu mano, você apanha na rima e até na levada te ensina Você não tem que ensinar, você sabe que eu vou te matar Eu sou o Cleiton, te ganho no jogo, é God of A Aê, sabe que você não ganha, é que você não tem a manha Sabe que vai ser, você tentou falar merda, mas você sabe que na batalha você apanha Palmas para os dois MCs aí, caralho Vamos lá, barulho para as rimas do Felipe Felipe! 15! Felipe! Praça na fase certo! Vamos lá! 15!